Pois é, algo muito insano aconteceu no mercado NFT, depois da Bipo ter revelado sua coleção de 69 mil dólares, depois da Visa ter comprado o CryptoPunk, até mesmo depois da Adidas ter interagido com a canção do Bard Apes, fazendo com que todas essas companhias entrassem para o mundo NFT, teve uma companhia gigantesca que olhou tudo isso daí que aconteceu e pensou, poxa, eu não posso ficar de fora. E essa companhia é justamente a Nike, isso mesmo meus queridos e queridas, eles acabaram de adquirir Artifact Studios, os criadores da coleção NFT Clonics, o que acabou trazendo ali um grande susto, acabou chocando a comunidade de investidores dos NFTs, porque isso acaba sendo ali um grande passo, afinal estamos falando da Nike, uma companhia gigantesca que está abraçando agora o mundo dos NFTs. E isso pode acabar trazendo ali uma maior adição para o mercado, justamente como aconteceu com o Metaverse, depois que o tio Lazukenberg falou do Metaverse, trocou o nome do Facebook para Meta, o espaço inteiro do Metaverse acabou ganhando ali comunidades, acabou ganhando atenção e pode talvez acontecer a mesma coisa aqui com o mercado NFT, que pode surfar uma onda, ganhar uma nova onda aqui com essa nova notícia da Nike entrando para o mercado NFT, onde eles adquiriram a Artifact Studios. Depois que isso aconteceu, eles publicaram aqui no próprio Twitter deles a Artifact Studios, e agora eles fazem parte aqui da família da Nike, is now a part of Nike Inc. Family, então a parte da família da Nike aqui, inclusive um vídeo bem da hora cara, que você pode ver, onde vai trocando os tênis da Nike aqui junto com as cabecinhas dos NFTs, esses NFTs aqui são o Clone X, que foi ali desenvolvido pela Artifact Studios aqui, então a gente já vai ver mais pra frente, vou mostrar na OpenSea aqui quanto que custa essa coleção, mas é interessante a gente notar que esse anúncio aqui foi feito, tá bom, agora eles estão fazendo parte da família. E outro ponto interessante é que até mesmo a própria Nike aqui fez um tweet aqui, ó, welcome to the family, ou seja, bem-vindo à família Artifact Studios aqui, tranquilo. E agora cara, nós temos aqui as quatro marcas principais da Nike, que é claro, a própria Nike aqui agora, a Jordan, a Converse e agora a própria marca aqui da Artifact Studios, então bem-vindo a Artifact Studios. Inclusive também se a gente olha o site aqui da Clone X, os NFTs aqui que foram feitos pela Artifact Studios aqui, a gente vê cara, que é um site muito bem desenvolvido, muito bacana, bem futurista aqui, um projeto bem inteligente cara, e muito da hora aqui com uma comunidade já muito forte. Principalmente se a gente olha no Discord aqui, vocês não vão estar conseguindo ver porque o negócio não vai pegar, mas se a gente olha aqui cara, tem cerca de 14.800 online, mais de 22.000 pico online ali, e são aí no Twitter mais de 208.000 seguidores ali, tá? E a gente tem um movimento bem grande aqui no Discord, bastante pessoas estão comentando aqui, e mais uma vez esse site aqui eu achei bastante bacana, um site bem intuitivo aqui, bem tecnológico, digamos assim. Pra mim esse é um movimento super inteligente que vai pegar uma marca líder no mercado, alavancar ali com a nova geração de itens colecionáveis, fazendo uma mistura cara, da comunidade esportiva ali, junto com os jogos, unindo ali a cultura e jogos, digamos assim. Inclusive a gente pode até ver mais uns relatos aqui do próprio CEO da Nike, onde ele fala aqui que a aquisição é mais um passo que acelera a transformação digital da Nike, e nos permite servir atletas e criadores na intersecção de esporte, criatividade, jogos e cultura, tá? Eles também falaram que estão adquirindo a equipe de criadores muito talentosa, elogiando aqui a Artefact Studios, e o plano deles é investir na marca Artefact aqui, e servir e aumentar a sua comunidade inovadora e criatividade, e estender a pegada digital e a capacidade da Nike. Isso é super interessante, porque ele não ia deixar de lado essas outras marcas aqui, principalmente a sua concorrente Adidas, e interagindo ali com a comunidade dos Board Apes, que é outra marca de NFTs, outra coleção de NFTs que fez muito sucesso, eles não iam deixar isso barato. E agora com essas quatro marcas aqui, com certeza a Nike vai estar abraçando essa nova internet aqui, esse novo espaço 3.0 dentro do mercado NFT. E pra mostrar que eles não estão brincando, cara, a gente pode ver que eles acabaram de criar aqui a Nike Land Roblox, tá bom? O metaverso da Nike aqui, um microverso na verdade, que a gente pode chamar dentro da Roblox, tá bom? E aqui, cara, eles querem construir aqui, tem o objetivo de transformar, cara, o esporte e a diversão em um estilo de vida, tá bom? Aqui você vai poder compartilhar experiências, fazer aqui jogos, competir ali com seus amigos ou adversários aqui que vão estar dentro desse metaverso aqui. Inclusive você também vai ter uma showroom, que eu tava olhando aqui, digital, que vai permitir que passe o avatar Nike Land com os próprios produtos da Nike Especiais. Ou seja, cara, eles estão construindo um novo mundo ali pra comunidade da Nike, entrando pra esse mundo digital, não perdendo nenhuma oportunidade. Então, claramente, eles sabem que tem algo acontecendo dentro do espaço NFT e eles não querem ficar fora. A arte aqui que eles foram fazer aqui da coleção do Clone X é justamente essa arte aqui, essa coleção aqui que a gente tá dando uma analisada, que é justamente a imagem que eles estavam colocando aqui junto com os tênis da Nike. E essas cabecinhas ali são justamente esses NFTs aqui, uma qualidade super bacana, super da hora. Inclusive, cara, depois dessa notícia, os preços desses NFTs aqui foram pra Lua. O preço piso aqui tava em torno de 1,90, 2 Ethereums ali e já estamos chegando perto da marca aqui de 5 Ethereums. Ou seja, isso daqui hypou muito grande essa coleção de NFTs. Inclusive, se a gente olha o volume de vendas aqui, cara, tem compras aqui e vendas acontecendo. Muitas compras e vendas aqui sendo feitas, tá bom? Como a gente pode ver, tem clones aí sendo vendidos até mesmo por 11 Ethereums. Vai depender ali da raridade do clone, no que que ele tá atrelado. E o importante da gente ver, cara, que tem muitas vendas acontecendo e o preço foi pra Lua depois que a Nike aqui fez essa aquisição. E aqui a gente pode ver com 34 milhões aqui de volume de negociação nos últimos 90 dias. Ou seja, tem uma grande comunidade, grandes pessoas aqui que tão comprando e investindo nesses NFTs depois da Nike ter aberto essa oportunidade. Ou seja, as pessoas estão comprando esses clones X aqui como se não houvesse amanhã. E o importante também da gente ver, cara, na página aqui da própria OpenSeek, nos últimos 7 dias, cara, a coleção que tem mais sendo vendida com mais hype é justamente a coleção aqui da CloneX e a outra coleção aqui da Art Effect, que é justamente a empresa que a Nike acabou de adquirir. E a gente pode ver um crescimento de mais de 254% aqui nos preços dessa coleção nos últimos 7 dias. E pra gente ver se a gente pega os últimos 30 dias aqui, ela tava aqui pra trás, ela não tava ali justamente junto com esses outros projetos gigantes. E justamente depois dessa entrada da Nike aqui, isso daqui mudou. Como a gente pode ver aqui, ela já tá aqui em primeiro lugar. E se a gente olha também pro volume geral aqui de negociações dentro da OpenSeek, a gente pode ver que, cara, que muita movimentação começou a acontecer de novembro pra cá e aumentou muito aqui em dezembro justamente com um pouco dessa notícia aí, com novas empresas entrando no mercado NFT. Então esse é o poder que uma empresa bem renomada do mercado, com bastante credibilidade, acaba tendo aqui, principalmente no mercado NFT, um mercado novo, que ao entrar nesse mercado aqui, uma empresa desse tamanho, outras companhias, outras empresas podem olhar pra essa movimentação da Nike e começar a pensar, poxa, será que eu também não tenho que entrar nesse mercado? Por que a Nike tá entrando nesse mercado? Eu vou ficar de fora? E isso pode trazer uma enorme adoção pro mercado NFT, o que pode mudar muito ele daqui pra frente. Principalmente se a gente olha depois que a Visa adotou ali alguns CryptoPunks, o mercado começou a fluir muito dinheiro pro espaço NFT, principalmente no preço, onde o preço mínimo acabou chegando até mesmo a 100 ETH, ou seja, um preço piso muito caro, muito alto. E após isso, depois dessa compra aqui desse valor ter crescido muito nos CryptoPunks, outros projetos também começaram a receber adoção ali no mercado, como a gente pôde ver aqui o volume de negociação nesses últimos dois meses cresceu muito. Com mais empresas, mais instituições caindo pra dentro desse mercado, isso daqui pode ser um catalisador, pode vir uma nova onda de aceitação aqui dentro do mercado NFT. Nada é garantido, você não deve levar esse vídeo como uma recomendação de investimentos, tranquilo, é tudo muito novo ainda, mas essa movimentação sim é muito importante pro mercado e pode trazer uma grande adoção, praticamente como aconteceu com o hype ali do metaverse. Então a gente tem que ficar um pouco ligado, por isso que eu tô trazendo essa notícia aqui pra você. Se você gostou, deixa o like e ativa as notificações aqui no canal pra você não perder as outras atualizações. E se quiser aprender como identificar bons NFTs, como analisar NFTs aqui e achar projetos antes deles explodirem, vem fazer parte da Comunidade 420, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado, tenha um ótimo dia, ótimos lucros, eu vejo você no próximo vídeo.